Se você levou um susto, foi de propósito, dado que estamos começando a Nakshatra de Ardra com o nosso querido amigo Rudra. Bom, então, conseguimos, vitória, os cards do Nakitaru, estamos garantidos até o final. E aqui a gente tem a imagem de Rudra, na verdade é uma imagem de Shiva, porque já está com tridente, mas está suficiente aqui. Temos a simbologia de uma gota de água saindo dos olhos, temos a simbologia da chuva caindo, hoje o dia está até razoavelmente chovendo, temos a simbologia da água predominante. E aqui no livro do Trivedi tem esse processo de estar em conexão com energias superiores, já está no signo de gêmeos aqui também, tem essa questão do trovão. Vocês vão ver que o filme de hoje não é, assim, muito tranquilão. Uma capacidade de conexão com as energias elétricas intensas, é uma Nakshatra de Raho, no Vinshotri. Tem a questão da flecha, que é de captar a cabeça do Brahma. Então, continuando o que a gente começou a conversar desde lá de Rohini, chegamos aqui, finalmente, ao signo de Gêmeos, Mitun Rashi. Começou a chover, ótimo, foi na hora certa. Então, bom, aqui a gente está na parte inicial, meio do signo de Mitun Rashi, que normalmente isso é traduzido como gêmeos, mas na verdade é mais uma ideia de um casal do que a ideia de um casal namorando, efetivamente, do que exatamente de dois irmãozinhos. Vocês podem ver o símbolo aqui na versão ocidental, do arco e flecha, e essa parte do arco e flecha é que está bastante conectado a essa Nakshatra que a gente está falando, de Ardra. Bom, então, vamos nessa. Essa Nakshatra é a sexta desse processo de evolução da consciência cósmica. Então, repetindo. Primeiro, a Shwini, processo de fecundação, explosão e gestação. Segundo, a Nakshatra, Barani, processo de passar pelo canal vaginal e ficar até mais ou menos um ano de idade, assim, amamentando ainda. Aí depois, a Nakshatra... A cabeça não está funcionando bem. A Nakshatra é de crítica, com a pessoa aprendendo a ter um pescoço, aprendendo a, digamos, nem exatamente andar pelos próprios pés, mas, digamos assim, engatinhar pelos próprios joelhos. A gente poderia supor, assim, de um a três anos, mais ou menos, de crítica. Aí, a próxima, a Nakshatra, a Rohini, com o corpo um pouco mais bem formado, com uma cara já de quem consegue correr e etc. Ainda com uma dependência muito grande da mãe e tal. Ali com, sei lá, quatro, cinco, seis, sete anos de idade. Aí, depois, a Mrigashira, já na idade do porquê, numa idade de procurar saber algumas respostas, com muita mente inquisitiva, por volta de, sei lá, umas nove, dez, onze... Ainda não chegou na fase da aborrecente. Adivinha quando é que chega na fase aborrecente? Tcharam! Ardha, a Nakshatra, onde as questões se tornam extremamente turbulentas. extremamente intensas. Já não é mais, pai, por que que chove? Pai, de onde vem o bebê? Pai, o que é isso e aquilo? Mamãe, como é que isso faz? De onde isso vem? Isso daí ainda está num tom, assim, bastante... Numa busca, sem grandes problemas em relação às respostas. Ainda é uma busca mais infantil, a Mrigashira. Ainda mais doce, ainda mais, assim, bonitinha. Agora, BUM! O adolescente já está com espinha na cara e não está exatamente ali muito a conversa. No livro do Prash, ele coloca que a estrela de referência é a Betelguese, Alfa-Oreons. Nesse site que eu estou seguindo aqui de baixo, ele põe essa outra estrela, a 24 de gêmeos. Mas faz mais sentido ser a descrição do Betelguese porque ela é uma estrela vermelha. E a cor vermelha é uma cor muito importante para o que a gente está falando. Observem que aqui começa o elemento de Jala, o elemento do líquido, o elemento da, que a gente normalmente costuma chamar de água. Esse é um processo onde as coisas já estão manifestando uma capacidade emocional mais efetiva. Porque a água também está muito relacionada às emoções. Mas aqui, essas emoções, da mesma forma como um adolescente fica turbulento com as suas emoções, sem saber exatamente o que aquilo é. Aqui nessa Nakshat, a pessoa ali está com, sei lá, 11, 12, 13, 10 anos de idade. Com essas características de transformação, confusão, eletricidade, como uma tempestade, bum, prestes a estourar. Não é só uma chuvinha calma, assim, aqueles ventos e aquela sensação de tipo a casa vai cair. Que a ideia é da idade adolescente. Bom, então, sobre essa caracterização, ele está com esse aspecto de Radias, que é dos primeiros nove. Aí depois ele está com Tamas, que é do quatro ao seis. E ele está com o Sátua, que é o Radias, Tamas, Sátua, quatro, cinco, seis. Então, essa é uma característica de que o processo de Radias, ele já concluiu o que ele precisava concluir. E ele está começando a se transformar numa nova etapa, numa etapa de autoconhecimento e etc. Então, essas três Nakshatras, Rohini, Mregashira e Arra, quatro, cinco, seis, é o processo de Tamas, ou seja, de condensação da energia do Radias, da energia de criação. E o Sátua aqui já está meio que fechando a conta. O Itcha, o desejo fundamental desse Devata de Rudra, é que eu possa me tornar o senhor dos animais. Que é uma imagem que vai estar associada tanto a Rudra quanto ao Shiva, a gente vai ver. A base energética celestial, intangível, é a capacidade de fazer uma caça espiritual. Então, é importante ver a diferença da palavra, que antes estava como busca de Mregashira, como um servo, como um servo, buscando um lugar para pastar e se divertir na floresta. Agora, para uma caça, onde o Shiva está lá em cima de um leão ou de um tigre. E aquilo dali tem uma coisa para furar e para, digamos assim, matar e cortar. Que vai estar muito associada à ideia de cortar a cabeça. Também da transformação do materialismo para o espiritualismo, ou da perda do espiritualismo para o materialismo. Então, o resultado material, tangível, nesse sentido inferior, está relacionado à capacidade de alcançar um resultado. Então, é aquela história assim, só volta da caça quando tiver com o objeto da caça resolvido. Fica lá até morrer, se for necessário, mas não desiste, tem essa potência de alcançar o resultado. E a potência Shakti fundamental dessa Nakshatra é a capacidade de ficar fazendo alguma coisa de maneira esforçada. Esforçada que no sentido de cara, suor do rosto mesmo, que nem Adão lá com o suor do seu próprio rosto. Então, essa imagem aqui do card, dessa Nakshatra, você vê que existe um certo grau de preocupação, sofrimento, tensão. Não é uma Nakshatra onde as coisas estão muito tranquilas e tipo, vamos passear no parque. É tipo, casa está caindo, alguma coisa está sendo transformada. Todas as Nakshatras que irá o governo, no Vinshotra, são Nakshatras de transformação intensa. É por isso que ele governa, porque ele está aí para isso. Então, o Rishi, o Saptarishi relacionado a esse, é o Pularha, vamos aqui. Relacionado a capacidade de fazer com que as coisas tenham conexão. Segundo o livro do Prashtri Vedi, ele está falando assim, esse Saptarishi, ele é o conector do espaço. Faz a gente ter a capacidade de comunicação, de viagem e de percepção de uma maneira que, na nossa palavra em português, a gente chama de etérea. Para quem está assistindo esse vídeo aqui, não assistiu os anteriores, o livro que eu estou falando é esse, Rukofi Nakshatras. Se você chegou aqui agora, eu realmente sugiro que você volte. Mas pode terminar de assistir esse vídeo agora, não tem problema. Então, a gente está fechando já quase os sete. Eu achei uma imagem aqui bonitinha. Aqui é o Parashara, do Brihato Parashara Rorashastra, que é um dos principais referências de estudo de outros. A gente já falou do Marit, do Baixista, do Angira, do Atri, do Pulastia. Agora está falando do Pularhu e depois vai falar do Krato. Essa imagem está ótima, eu já guardei. Porque isso ajuda as pessoas a terem uma, digamos assim, dinâmica visual. Em termos de astronomia, apareceu esse livro daqui, Astronomy Quiz Book, falando que cada uma das estrelas do urso maior estão relacionadas especificamente a esse. Krato A, Alfa, Pularha, Beta, Pulastia, Gama, Atria, Delta, Angira, Epsilon, Marit, Eta, Baixista, Zeta. Bom, isso é uma informação que apareceu agora, achei relevante de mostrar. Dentro dessa página aqui, mais dentro do movimento Hare Krishna, aparece a descrição de Pularha como uma pessoa que recebeu a visita de Vishnu no ashram dele. Uma referência no Bhagavat Puran, que é um dos Puranas mais importantes dentro da tradição vaixinava. Então, isso tem uma questão de peregrinação, etc e tal. Mas, no geral, esse Nakshatra, aqui não aparece tanta descrição, esse livro daqui é mais da pavirada. Acho que eu não estou pronto para ele, não. Essa Nakshatra não está muito mais associada à energia de Shiva do que a energia de Vishnu, via de regra. Aqui, esse site do Sanskrit Discussionary, é um site que eu já procurei várias vezes, e a definição de Yatna, que não é Yagna, ok, pessoal? É outra coisa. Com a capacidade de fazer esforço, assim, um esforço concentrado, cansativo. Quando o mar está lá de três metros, você está remando, e o negócio não está indo tão simples. Uma outra página que eu descobri, é essa Wisdom Library, wisdomlib.org, que eu pesquisei bastante coisa aqui, e parece ser uma fonte boa também de pesquisa. Então, com isso, a gente passou sobre a questão do Gotra, do Pulara Saptarishi. Mais uma vez aí, o Direction, a partir do livro da Komila, Suntum, que é um que eu estou usando bastante também para ler, esse The Nakshatras, The Starbjorn Desodir, e aqui, nesse livro dela, hoje eu vou falar sobre a parte purânica, de Arda Nareshwara, que é uma manifestação de Shiva, feminina e masculina, tudo junto, e que tem relação com esse processo do Mitun Rashi de lidar com o envolvimento dessa questão que no Tantra é bastante estudado, e no Taoísmo também, das energias masculinas e femininas, integradas, desintegradas, em turbulência, em conciliação, etc. Bom, então, esse livro daqui é um livro relativamente interessante, nesse sentido de dar uma olhada, a gente depois vai ver isso mais, e vamos chegar ao símbolo. O símbolo, essa Nakshatra, ela pode ser a gota de orvalho, ela pode ser uma lágrima, ela pode ser um diamante, ela é sempre uma coisa, assim, singular, e também isolada. A gente vai ver na descrição do Rudra, como ele é, em um certo grau, afastado, banido, proibido, escomungado, mas também respeitado. Mas, assim, Rudra representa a nossa capacidade de fazer aquilo que é, digamos assim, varrer o lixo das coisas, por exemplo, Saturno também está bem associado a essa função, que é a capacidade de lidar com os animais selvagens, e dar com um momento de doença, de morte, e dar com questões muito intensas, por exemplo, câncer, poderia estar dentro dessa Nakshatra, como uma doença também. Todas as coisas que são muito instantâneas, violentas, intensas, como um provão explodindo. Ok? Então, esse livro aqui do Bepin Bihari, eu já mostrei nos outros vídeos também, é um livro válido para esse processo de pesquisa, e ele fala um pouco sobre essa questão da simbologia, do lugar onde o intelecto está começando a ter que ter opiniões próprias, essa manifestação da adolescência é muito isso, Eu agora não só sei, não só consigo pensar, mas eu começo a pensar por mim mesmo, e ter opiniões que às vezes conflitam com as outras pessoas. Até a adolescência, a criança pode até pensar, mas ela está muito repetindo o que as pessoas falaram para ela, de regra, pai, mãe, etc. Aqui, já existe uma necessidade de coragem, de expressar aquilo que pensa, mesmo que eventualmente isso possa parecer um pouco fora do que foi ensinado pela geração anterior. Então, é um lugar onde a inteligência fora bastante, é um lugar onde é simbolizado também o momento que Adão e Eva comem a fruta do discernimento, a maçã, e começam a ter que pensar por si mesmos e não só viver no paraíso do Éden. Chegamos finalmente ao nosso querido livro, The Divine Forces of Lunar Napshadras, falando um pouco sobre o Rudra. Então, ele tem algumas partes. O primeiro é abandonado ao nascer, o segundo é exilado do mundo, o terceiro é aquele que lida com as ervas e, em um certo grau, está associado à feitiçaria também, aquele que recebe o que é negado, digamos, desprezado pelos outros, aquele que uiva, aquele que, em um certo grau, instiga um grau de temor e etc. Então, a gente pode ver que não é um cara muito cafinha. Aqui o vata está solto, o bicho está pegando. E, basicamente, é a energia de transformação daquilo que, em um certo grau, precisa ser transformado através do medo, através do esforço, através da coragem, através do conexão com energias mais etéreas e etc. Bom, então, no primeiro momento, uma das explicações para o nome Erudra é que, quando ele nasceu, ele já nasceu com esse sentimento de pesar e tristeza, porque ele se sente abandonado, porque ele se sente rejeitado pelos criadores dele. Basicamente, a história era que estava lá a Rohini com o Brahma indo atrás dele, dela, e vem Shiva, Rudra, e corta a cabeça. Mas de onde veio esse Rudra? No certo sentido, veio criado por algumas outras devatas que estavam falando que horror, que pecado, que coisa horrorosa. Só que na hora que o Brahma morre, o Prajapati, todo mundo fica em choque e aí meio que falam pra renascer o Prajapati e o Brahma e na hora que ele é renascido as pessoas renegam. Isso é uma questão importante. Essa Nakshatra tem muito essa história assim, não, você tem que ir lá fazer, todo mundo fica botando pilha, só que na hora que faz, todo mundo fala, deu pau, não, a gente não gosta de você. Então, essa é a sensação de abandonado, não só abandonado no sentido de que foi um Moisés lá no Rio Nilo, mas principalmente do tipo, depois que a pessoa cumpriu o que foi botado pilha pra ser cumprido, você é meio que jogado fora. Então, tem muito essa sensação assim, porra, eu fiz o que todo mundo me pediu pra fazer e na hora que eu fiz, todo mundo virou as costas pra mim. Então, essa é uma característica interessante. Isso leva a uma sensação de afastamento do mundo, desencanto com o mundo. Esse mundo não presta, essas pessoas não sabem o que querem, elas sempre têm medo das consequências das coisas que fazem. Então, nesse sentido, ainda relacionado das outras nakshatras, todas elas estão dentro de um mesmo ambiente energético que aquele do Rajasthams, Rohini, Brigashira e Arra, estão dentro desse mesmo enredo kármico ali, fazendo com que o processo da criação da energia, que ainda é muito, digamos assim, não tangível, se transforma em alguma coisa tangível. Mas na hora que se transforma em alguma coisa tangível, a galera fala, mas a gente gostava tanto de ser luz, por que a gente tem que ficar preso na matéria? E esse processo, digamos assim, de putz, não vai dar para voltar, é muito o que aparece nesse lugar do Rudra, onde as pessoas estavam querendo, digamos assim, o processo de criação ainda desejava ficar plenamente luz, só que múltiplo, só que não dá. quando a luz se transforma em múltiplo, ela se condensa na forma de matéria. E aqui rola ainda esse processo de aceitação, ok? Para a gente deixar de ser, para a gente conseguir ser múltiplo, a gente vai precisar deixar de ser só luz e a gente vai precisar encarar os, digamos assim, problemas que existem com a materialização da consciência. Bom, então, nesse sentido, a Rudra é tida como uma pessoa capaz de praticar e, digamos assim, atuar em coisas em glórias, porque mesmo que consiga ele, digamos, renegado e etc. E o que faz a característica ok, já que não me querem aqui, vou pegar e vou meter o pé. Só que, nesse momento, as coisas não são tão delicadas assim. E Rudra se manifesta de uma energia muito vermelha, por isso lá a estrela do Betelguese, de uma maneira muito cheia de ira. Pó, vocês me pediram, que raio é esse? Bum! Então, existe esse processo de partir para o Estado sozinho, ainda que isso seja feito de uma maneira explosiva, de uma maneira cheia de, digamos assim, alto e bom som. Nesse lugar, Rudra começa a buscar uma resposta interna. Bom, se o objetivo não é fazer com que as outras pessoas tenham objetivos cumpridos, qual é o meu objetivo interno? Isso é uma característica muito importante dessa Nakshata, que é uma caça por um objetivo interno que seja válido por conta da desilusão com um objetivo externo. Essa é uma energia potente dentro dessa Nakshata. o mundo externo não vai resolver. Eu preciso pegar o meu tigre, montar nele e sair para a floresta, ou seja, sair para o meio da minha mente e encarar todos os meus demônios lá para que eu possa, digamos assim, encontrar alguma clareza, como, por exemplo, a história do Buda saindo lá do palácio e indo fazer jejum e fazer um monte de coisa. Além disso, nesse processo, existe uma capacidade de conexão, lembra da ideia de conexão com a natureza. No último estava a Soma em Murgashira e agora a gente está com a Rudra. Essas duas Nakshatas têm muita capacidade de mexer com a água, a essência da vida. A Soma, de alguma forma, é mais nutritivo e mais pacífico. O Rudra é de alguma forma mais venenoso e mais catalítico, ou seja, quando alguma coisa precisa ser destruída no teu corpo. Hoje em dia, isso seria, por exemplo, antibiótico. Aquela energia do antibiótico de destruição e tipo foi é uma energia de Rudra. Não é que toda a energia do Rudra seja isso. Por exemplo, na Ayurveda, a gente tem bastante uso de medicinas feitas a partir de metal pesado que precisam ser processadas com muita destreza e com muito cuidado e aquilo tenha feito como se fosse uma quimioterapia no sistema da pessoa. É esse grau de potência que o Rudra atua, fazendo com que todas as plantas elas fiquem mais penetrantes. Por exemplo, xixi de vaca é uma das coisas usadas no Ayurveda. O gugulo. Existem propriedades de fazer com que as coisas penetrem mais profundo nos tecidos e ser usado bastante durante os panchacarmas e faz com que digamos assim a toxina ou ama que está ali possa ser queimado por esse processo bem penetrante bem cáustico mesmo. Uma das coisas que é válido comentar assim de passagem é o momento que Shiva pega o veneno que sai lá da batida do oceano engole aquilo põe na garganta faz e transforma aquele veneno aqui não vamos entrar muito na questão do que representa o veneno mas simplesmente no aspecto da transformação desse veneno é uma nakshatra muito potente em trabalhar com coisas que tem uma energia muito intensa por exemplo indústria química indústria farmacêutica pode ser de uma maneira ayurvédica também mas isso essa nakshatra está muito relacionada a por exemplo fazer arma de destruição e massa química todas essas coisas que são muito intensas e que são muito cáusticas essa nakshatra tem essa potência de fazer com o que precisa ser destruído seja destruído nem sempre isso é bom nem sempre isso é ruim bom aí o que que tem na parte seguinte disso que é ser oferecido só o que resta e aí tem um pouco da questão do mito purânico e etc do que vai ficar sendo oferecido só os restos prarudra que aí tem um momento lá que ele fura o olho do baga quebra o o dente do pushan corta a mão do rasta ele é um cara que assim não deixa muito as pessoas ficarem confortáveis da forma como eles queriam ele gera algum grau de inquietude por essa natureza tichna da nakshatra e nesse lugar ele por ser uma característica muito necessária a existência acaba-se que cria um acordo que é digamos assim ser tratado como segunda classe via de regra comer os remanescentes das dos Iágueras representa de alguma forma que via de regra as pessoas que chamam ela para essa pessoa para trabalhar elas vão via de regra acabar botando isso como um prato de esmola alguma coisa assim de mendigação porque por mais importante que seja aquela tarefa ela é uma tarefa em glória ela é uma tarefa onde o principal busca dessa nakshatra era uma busca interna enquanto ela está sendo uma busca externa ela acaba sendo digamos assim depois rejeitada pelas aquelas pessoas que trouxeram essa energia no caso são os seres celestiais que olharam para a Japati correndo atrás da filha ou seja da matéria falando não isso não pode acontecer a gente precisa criar uma energia que seja extremamente intensa violenta e penetrante que possa cortar essa ligação da energia espiritual de uma maneira não densa de uma maneira só luz para que ela possa de fato virar matéria só que nesse processo rola como eu já disse uma sensação de pesar puxa a gente caiu do paraíso a gente foi expulso do paraíso essa noção de expulso do paraíso tem essa noção de pesar ai agora eu vou ter que suar o próprio rosto e ter o trabalho e etc não tem jeito já foi já é mas é um processo de manifestação da consciência e é um processo onde o principal digamos causador disso no caso por exemplo a Eva é xingada não você falou que tinha que comer não falou que tinha que comer e não sei o que convenceu o Adão não convenceu o Adão de fato quem comeu foi o Adão mas quem leva a culpa foi a Eva então nesse sentido tem muito essa característica de ficar sempre com os leftovers com as com os remanescentes e não com o lugar principal que é a transformação lá no período purânico de o Prajapati o Paksha Prajapati falar não Rudra não deve vir para esse Agna ele é ignóbio ele anda com as bestas ele não se veste ele se cobre de cinza esse cara é muito esquisito e tem todo o processo o Adasati do Tapas dela e tal mas de fato ao passar do tempo essa energia essa energia do Rudra foi ficando cada vez mais associada à energia do Shiva de uma maneira mais intensa tem o Shiva meditando e tem o Shiva saindo a caça esse Shiva saindo a caça que antes era o Rudra com arco e flecha se transforma no tridente do Shiva que ainda é uma coisa bem penetrante que simboliza a supremacia sobre as três mundos o Satorades e Tamas o controle delas mas aqui ele também passa a ser associado aos Maruts que é a capacidade de correr rápido fazer barulho e de uma forma que ninguém vê agitação o Urarro tem muita essa energia de revolução e etc então todos os trovões que ficam batendo na atmosfera sem cair no chão essa tempestade e relâmpagos essa ideia do Maruts que isso energeticamente representa a necessidade de transformação um ponto de instabilidade onde alguma coisa vai acontecer que é a chuva mas é no momento onde a chuva ainda está digamos assim armando no céu o céu está ficando preto está havendo aquele vento que vai digamos assim virar o navio essa sensação é a sensação dessa nakshatra e essa sensação do medo da insegurança da digamos assim se lançar no perigo é muito a nakshatra com essa energia do Rudra com essa energia de buscar cumprir um propósito cumprir esse propósito ser renegado por cumprir esse propósito ao momento da renegação e buscar uma resposta interna quando buscar uma resposta interna encontrar digamos assim conexão com o mundo mais sutil e a partir disso voltar para um lugar de centramento então é uma nakshatra que muitas vezes tem muitos envolvimentos no material por ainda estar dentro de miton rash o gêmeo sideral mas no geral enquanto essa pessoa está buscando muito resultado na vida material ela está sendo digamos assim pressionada da mesma forma como o carbono é pressionado até virar um diamante e esse processo de transformação do diamante é feito no centro da terra ou seja centro da terra entre aspas é feito internamente não externamente externamente ela é lágrima internamente ela é diamante ou seja é uma nakshatra que acelera muito o processo espiritual da vida das pessoas porém normalmente não é muito elogiado isso não quer dizer que não seja benéfico tá bom pessoal então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje compartilhe poste em seu comentário a gente volta na próxima nakshatra com a tempestade um pouco mais tranquila com as nakshatras de sátua do período do nono rádias beleza é isso aí graças pela presença namastê é isso aí é isso aí E assim ficou pronto.